As crianças também tiveram vez no Carnaval 2008. Vamos ver como foram as matinês do Clube Recreativo e na sequência da tenda. O 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 Clube Recreativo e na sequência da tenda. Saudades de você Eu sou o meu mal doido Com o piso do outro Eu vou feliz, feliz, feliz Mas eu vou se amargo lá Um beijo na vida Eu sou perfeito Eu sou o meu mal doido Com o piso do outro Eu vou feliz, feliz, feliz Mas eu vou se amargo lá Um beijo na vida Eu sempre disse O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?